Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês um vlog aleatório, tá? Eu vou juntar o vídeo durante os dias, a semana e vou colocar tudo num vídeo só. Então gente, antes de eu começar esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aquele like para fortalecer o canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando eu postar vídeo novo e chega de enrolação e bora para o vídeo. Então gente, eu estou com bastante coisa para fazer, sabe? Eu deixei muita coisa acumular, ontem eu arrumei aqui, sabe? Aqui na pia, tá vendo? Essa baguncinha aqui, eu arrumei tudo. Meu marido, né gente? Não foi eu. Vou ver a câmera e vou mostrar para vocês. Lembra, gente, que eu falei para vocês do vazamento, ó, eu deixei até a marca aqui. Meu marido quebrou a parede, ó, consertou, tá vendo? Estava vazando água aqui, ó, aí estava passando dentro do tijolo e umedecendo para cá. Aí a gente quebrou ali achando que era ali, ó, mas na verdade era aqui o pobrema, tá? E também, gente, a gente rejuntou lá, ó, dá para vocês verem como está sujo, ó, eu rejuntei aqui na varanda. Ficou agora só o banheiro para rejuntar, né? Eu acho que eu vou rejuntar só o chão do banheiro e o resto depois eu rejunto as paredes, ó. Aí eu tenho que limpar ali o rejunte. É, estou batendo roupa, gente, hoje é sexta-feira, tá? Aqui, ó, agora ela já está enxagando. Isso aqui são tapetes, gente, e a vaca namorada do Todd, tá? O Todd namora com essa vaca. Eu coloquei e bati junto com o tapete, ó. Aqui já está uma baguncinha dele, ali está as asinhas dele comer. Ó, na cozinha. Tá de boa, tá bem organizado, tá vendo? Aqui está o Todd, né, Todd, lindão? Né, lindão? Ó, gente, aqui no banheiro. Tá também de boa. Só, gente, que eu preciso dar uma organizada aqui dentro, ó. Tá bem sujo, tá? Tá bem sujo, pode não parecer, tá? Mas tá bem sujo aqui. Eu quero dar uma limpada aqui. Tem também umas roupas pra me recolher lá em cima, ó. Na sala também eu já tirei poeira, ó. Tá organizado. Vitor Hugo tá aqui jogando. Dá um oi, Vitor Hugo. Oi. Tá jogando. E aqui, gente, eu quero lavar aquelas cobertas lá. Vou esperar a máquina bater pra eu me lavar, ó. E também tá organizado na medida do possível. Agora, cá pra cima, gente... Vou mostrar pra vocês como que tá. Tem uma roupa pra me recolher aqui do varal. Ó. Eu lavei bastante roupa ontem, ó. Tá assim, ó. Mas é... Tem cocô do Todd, ó. Aqui tá bem sujo, ó. Chão. Eu quero dar uma jogadinha de água aqui, bem pouquinho, pra apagar a poeira, ó. A caixa ali tem os tênis do Talos também, que precisa lavar. Preciso lavar por cima daquela tampa, daquela caixa, ó. E pra cá, gente, tá uma bagunça total, ó. Tá vendo? Eu quero dar, ó... Todd também, que você faz um cocô em tudo, né? Quero dar uma organizada mais ou menos aqui. Ó. A bagunça aqui tá. Podia ter colocado esse troço aqui lá no canto, ele colocou no meio da laje pra atrapalhar a passagem. Ó. Tem um monte de cocô do cachorro que eu juntei. E aonde eu vou, ele vai, ó. Se eu desço, ele vai. Se eu vou lá nos fundos, ele vem. Então, gente. Eu vou começar aqui colendo essas roupas pra estender aquelas que tá lá batendo na máquina, tá? E vocês vão acompanhar aí comigo. Peguei aqui um tripé, ó. Pra eu me colocar ali em cima. Ver se esse aqui vai dar. Se esse aqui não dá, eu busco outro. Pra me ajudar aqui a colher e drobar essas roupas, tá? Tá? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou limpar aqui, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Eu vou limpar aqui, eu vou limpar aqui. Eu vou limpar aqui, eu vou limpar aqui. Eu pareci, ó, que tava sujo, mas eu vou passar a mão, ó, o pó todinho. Agora eu vou limpar aí, ó. Então bora lá limpar isso aí, né? E vou organizar tudo de novo no lugar. To create a song, I don't wanna miss a beat. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. We'll grow in number. Fueled by them, I see the horizon. Turn us to thousands. And we'll grow in number. Fueled by them, I see the horizon. Turn us to thousands. And on and on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on and on, we'll go. Through the wastelands. Se inscreva no canal 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 E vou tirar no canal E vou tirar também Essas coisinhas de mosquito Vou guardar aqui em cima Depois eu arrumo um lugar pra me colocar Agora, gente... Agora, gente... E aí E aí, gente... Eu tô aqui com meus tapete, ó... Eu tô aqui com meus tapete, ó... Vou virar a câmera pra vocês verem... E aí, eu tô aqui, ó... E aí, eu tô aqui, ó... E aí, ó... E aí, eu tô aqui, ó... E aí, eu tô aqui, ó... E aí, ó... Agora eu vou ver se eu dou uma limpada aqui nesse conto. Tchau, tchau. 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 Invincible. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Eu vou beber uma água aqui. Porque esse calorzinho. E ative o sininho. Ele tava dormindo. E ative o sininho. 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 Here we go 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 Here we go